Você procura uma casa para morar em Joara, com um escritório anexo para a sua empresa? Não perca esta oportunidade! A Fazenda Santa Sofia oferece um imóvel de dois pisos, com 250 metros quadrados de área construída, muito bem localizado, na rua Oswaldo Cruz, esquina com a Princesa Isabel, no bairro São João, apropriado para moradia e escritório ao mesmo tempo, e ao lado mais um terreno para a construção de uma área de lazer, piscina ou outro imóvel, medindo 364 metros quadrados. Oportunidade como essa, você não encontra todos os dias. Aproveite! Fale com Elcio Muxalac nos telefones 66-3556-1333 ou celular 669-9726-4969. E aí E aí